E os produtores rurais já utilizaram quase metade do dinheiro disponibilizado pelo governo para financiar a safra 2019-2020. Os empréstimos feitos de julho a dezembro de 2019 totalizaram 108 bilhões e meio de reais e representam quase a metade do valor disponibilizado para financiar a safra atual. A maior parte dos recursos foi utilizada em operações de custeio, comercialização e industrialização. Os empréstimos para custear a safra tiveram um aumento de 5% em relação à safra passada. Já as contratações para investimento tiveram um aumento de 19%, sendo que a parte tomada por meio do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural teve um crescimento de 49%.